Música seja sambista também, fazer um diferencial aí na música, beleza aí? A partir assim, ó. Vamos fazer essa passagem aqui, ó. E no lugar dela também você pode estar fazendo solo. Beleza? É isso aí, hein? Vamos lá, então. Não, inteligência não, se for apanhar meu violão, cuide dele com carinho, troque nas cordas macio, idê de cantar samba, mas sei que zocaidinha, até pode ser difícil o som. Beleza? Do som maior, hein, ó. Pode ser confessado, sei que o samba marca como isso. É isso aí, só tirar. Beleza, beleza, rapaziada? É isso aí, rapaziada. Agora aproveita, já entra no meu site lá, www.emersonbrasamusic.com.br Já compro meus cursos lá, tô com a promoção de um curso por R$30,00 e três cursos por R$60,00, beleza? Só fazer um depósito na minha conta aí. Banco Itaú, agência 0077, conta corrente 19235, dígito 9, beleza? Manda um WhatsApp pra mim, 947282488. Valeu, valeu, rapaziada. Valeu, é isso aí.